Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará. Búfalo do Marajó, a força. Bora Cassiano, bora Cassiano. Rafael Cassiano é quem vai tocar. No Búfalo do Marajó você vai se amarrar. Já deu o show, galera! E essa! Essa distância me mata, eu quero ter você de novo aqui. Manacurgi, Manacurgi, mãe! Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E me show lotadinho, Darlan! E dizer a você do meu amor. E quem sabe pode cantar, canta vocês, vem! Por que me abandonou? Mais alto, mais alto, mais alto! Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando. Sofrendo, sofrendo. Sofrendo e chorando. E a nossa história, bebê! A nossa história de amor. A nossa história de amor aqui em Guaracino e vira poeira. Eu te juro, não deu, meu. Você me enganou, me deixou triste. Se eu não me enganou, não deu. Se eu não der, não deu. Alô, meu povoão do muriguim! Quarta-feira, estaremos chegando por aí, meu irmão! Você Acabou não, tá só começando Bebê Rafael Gambicha Emília Giovanna aqui com a gente Fazendo chifrinho Agora é o bufa Essa música é muito linda Essa música é muito pai de água, Rafa Preciso explicar E daqui a pouquinho é Mosqueiro Esse tempo que eu quero Sozinho, só se me chamar Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que vou Bora ver que viesse o meu guardião do hi-faz Mulete da Baixada Os angílios, tá todo mundo Mas atende-se Desde 2009, junto com a gente Com o fórum do meu irmão Reconquista o seu amor Sei que fui, eu que errei A galera vai curtindo aqui no Ibi Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Os atribulados da lãs Vai surgir o mundo O búfalo do Marajó Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhe, malhei Venha voltar O novo apestado Vai, 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 vai Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Nenenda que me dá certo de quando assim Tá foda, tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Assim vai Não, não me ligue E você não quer o Barreto Os despintados de Marcarina Brenda Paz, Brigado Ivo de Marituba Pamela, Maurício Olha a bonita de Guaracinho Gênet Felipe da São Jorge Tá todo mundo Thiago Sampaio Digital Media Olha a chicotada Chupa um abraço com muito carinho Meu grande brother Leandro do Badala Tá aqui juntinho comigo O nego do Badala E a minha família Sem noção Vamos embora, moleque Churrachino do Jonathan E aí, dá só o filé, vai Olha o show de luzes do búfalo A paixão da galera Vou amar A nossa quinta do isque Tá todo mundo em peso E tá dolando ainda Ainda não É golando, é amarelo Família Nike, peso Sem nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tu na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não assisti Amigo lindo do Badala Família Sem Noção Obrigado, nego de Guaracê Todo mundo em peso No búfalão 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 E que me dá certo Ele é no bebê Com o encalado presente Um abraço Muito obrigado, Guaracê Liga, cobra Vou aceitar Opa Obrigado Vou atender Pede o Martins Ele bate no peito E fala Falou Sabe de cor Equipe E é som Não tem de que você perdeu Você perdeu Os pitbull do beco Alamoro Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Desalto Já torce Júlio DJ Andrei O Frenticeiro E a reabertura Do ar em um boteiro E a roda de uísque Vai estar liberada Viu? Liga pro meu celular Olha o japonês Aterrubicou Você cai Vai cobrar Mas eu vou mexer no celular É só mudar O sinal dos exercícios Vai mudar Mano, a tocando O marcante Por a galera É lá no parque Parque Bela Vista Aqui com a gente E quando você faz amor, bebê Vai lá aí pro Cassiano Vai Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Cassiano Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Morangolando Ele dá valor Nas marcantes Que o filho Comicaldo Também curte Mas conquista só Foi me das máquinas Aqui na área Meu parceiro Thor Um abraço Valeu Thor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar Eu não quero tocar em você O Bruninho da discórdia Também tá ali E fazer seu jogo Vai me deixar louco Marmão Felipe Se você pensa amor É do seu jeito Tropa da campina Amar tigre Calma Coração quebrado Amar assim E jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim E assim morrer de amor A gente vai tocando Vai detonando Enquanto assim Búfalo do Mar Ação Mandar bolsa A marca do belo dia No Brasil A galera vai viajando Vai relembrando Vai curtindo as marcantes Aqui no animal Enquanto assim Eu acordei pensando Em te falar Alguma coisa que Faça lembrar De tudo que vivemos Por amar Nas noites que fugimos Sem pensar Agindo por impulso Da paixão Seguindo a voz Que vem do coração Deixando acontecer O nosso amor Mais puro e verdadeiro Que uma flor E você? Você não sai Da minha memória Mesmo assim Não tem mais volta Pois me trocou Por um alguém Atração Só de momento Minha vida dediquei Para meu quarteto O meu quarteto E eu te guardei Nas lembranças Que eu criei E aí Marlon Vem comigo Vem pra cima Filma aí Coracelo Andrade Michon Esquece o Mufalo Uma foto dedicada Para mim Que tu amarras E um abraço E um abraço Para a Mara E o John Do seu Oxalá Vai ser Vai ser demais Vai ser assim Fora DJ Tassiano Soltar aquela marca Estateando Jurei nunca te perdoar Mas agora me demaro Que sentado a repensar Alô Chewini Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor Eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Quem sabe canta Vocês vão Então promete Que é a última O Junão Desceu O Zé Gilacuab Passando o Calfino Com o Vicalado Do ladinho do animal Alô Junão Desceu Obrigado por haver Calfino Com o Vicalado Esquece o bicho É o búfalo na área Aí bichão É o coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Agora é o búfalo Eu sei que agora Quer voltar para mim Como é que é, meu irmão? Não sei se ainda Sinto mesmo por ti Quem sabe vai cantar bem alto Pra ficar bonito, hein? Bem, não sei se te quero Aqui Já me desejo Não Vamos curtir Agora sim É difícil Mas não vou desistir Tem uma senhora amarela Por aí Darlan Pelo lado direito Ele, o Angolano Da Nike Como é que é, Angolano? Como é que é, Parada? Como é que é, Parada? Como é que é, Parada? Júnior, a DC Que não valeu a pena Tô por ti Que é o vinho Comicalado Do meu setor Do Tapanã Eu sou o bicho Para cuidar do meu Enrique, a sua morena Jale do ar Um abraço, viu? Um abraço, viu? Ai, se eu sou o bicho Que era a última vez Rodrigo Dupe Tinha de beijado Mais do que Tinha de abração Tinha de beijado Tinha de beijado Mas o que é, Parada? Valeu, José Como é que é, Parada? Se eu sou a última vez Deixa na batida Vai deixando na batida Joga a mãozinha Pra cima, pra cima Quem é de Guaracique Vai amanhecer Mundo chapado Mundo doidão Vota o braço No pro alto Vamos curtir Já, já Tem um show Quem pudeu Sabe essa música Lembrar você Bruninha Destruidora De Coraços Tá aqui do lado, meu irmão Do Bújo Vem Coração Os pitbulls do Pé Todo mundo aqui na área Quarteto Wi-Fi Loro Rosi Lanchis Sérgio Maloquini De toda a tropa Eu queria te dizer Não ter você Nós parceiros Miúda também Tá por aqui com a gente O Miúda e toda a galera Aqui do lado e do direito Na retaguarda Filha, família Sem noção Um abraço aí pra vocês Obrigado Leãozinho da mídia Tamo junto sempre Eu, você e você e eu Bicho Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas eu não tenho que escutar Essa graça que me faz chorar Que fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Lembra você e eu E tudo eu Sabe essa música Olha o Preto Gaiato Sim Eu, você e eu Eu, você e eu Bora, bora, bora Detonando pra galera Daqui a pouco E não tem jogo Tem jogo Vou contar a minha história Como é que é Foi tão doido Como Oh Isso parabéns Vai de Robson Pra quem gostar Aniversariando E a gente manda Um abraço Isso parabéns Parabéns Vai de Robson E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Tu não Entendou E bichão Forra a solução Jorge E o nosso animal Detonando Lotado de punta a punta Tudo errado Você contou Éramos dois Já lhe perdendo o tempo Tiago Sampaio Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá Daqui a pouco A gente vai casar E agora é que começou E a nossa história A nossa história De amor Agora é que começou A nossa história De amor Vai A nossa história Gringe Nascimento Deixa no escurinho Que o show vai começar 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 A gente vai só Aquecer pra galera O show vai começar E daqui a pouco E não tem o show D'Onderman Daqui a pouquinho Deu o show D'Onderman Falo 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 Aquecimento Vai crescendo Joga o bracinho Pra cima Enquanto assim Tô bom na mão Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Tamo detonando Aquecendo Enquanto assim Bora piti pega Pega piti pega Bora piti pega 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 piti Bora piti Bora piti Tem viadinho Tem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Só um cruzeu Só um cabelão Só um cruzeu Só um cabelão Tava gostosa demais Cassiano não resistiu Quando viu tu passar fez assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Puxa atribulados Tá todo mundo detonando Aquecendo Acelerando Acelerando galera A torcida do País Sandu Bota o bracinho pro alto Vai Mate na palma da mão Quem é do papão Na palma da mão Quem é do papão Tchá, tchá, tchá E quem é do clube do Remo Faz barulho A torcida do Remo Joga pra cima Mate na palminha Vai batendo Mate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na mão Três, dois Três, dois, um Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra mantido Ela quer o seu do chato Ela quer o Cassiano Tá jogado na minha cara Então vou ter que Maldinho Paxi Tá jogado Obrigado estrela de São Jorge Alô, Maicon Bora DJ, Darlene Que tá jogado na palma da mão Quinta do whisky Valeceu Valeceu o assalto pego Valeceu o assalto forte Mais valeu seu pioror Mais valeu seu que noco É nossa tropa É o seu concerto de chota Nossa tropa É o seu concerto de chota Nossa tropa Bora meu guardeiro Bora ver que vier Olha só Os anjinhos Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Aquecendo Só me desce Só me desce Só me desce Amigo neguinho No mix Família Maguari Também o Misael Tá todo mundo detonando Assim ó Darlon Que festa bonita No Ibixão Forrozão do São Jorge Bicho Já já tem o show Do nosso Fala E E a gente chega Pra fazer essa alegria De toda a galera Aqui na Vila Sorriso A galera que sempre No gesto Se recepciona muito bem Muito obrigado Pelo carinho Viu Aqui é nossa terra Também Viu Cassiano É só uma botada É só uma botada De Santa Isabel De um palhaço Pelo seu olhar Deu pra me ver Quem você quer me ter Mas o teu pensamento Me forneira Fora detonando Vai, 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 vai Dá-lhe a chifrada agora vai Chifrar 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 Quero sentir a pressão da galera Sra Chifrar Chifrar Eu vou endoidar com a união de Coraci Ninguém segura essa união Bufalo do Marajó, chegou pesadão União de Coraci, chegou pesadão Vai ficar doidão, vai ficar doidão Vai ficar doidão, vai ficar doidão Vai, fogo, fogo Aí, joga a mão e vem no cadinho Chegou os grandes fortes que comandam em Coraci Bufalo do Marajó, tá formado, eu vou coxer Os atribulados, o rock tá mil grau Anjinhos da Coab, rock doido no animal Os moleques da baixada, equipe sem noção Com quarteto hi-fi no Bufalo, é pressão Com a equipe azul, tá tudo liberado Tem muito bagulho doido e muito caqueado Bufalo do Marajó, a gente que comanda aqui Eu vou endoidar com a união de Coraci 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 Foi na Olimpíadas no final de semana Em Rio de Janeiro conheci um cara bacana Era angolano e dançava todo instante E falou assim quando escutou o berrante Chifrada Chifrada A golanda é muita chifrada, amigão! Amigênio é 15 Brigadãozinho, Vitão, Alô, José! Aquecimento, bora! Fiz de tudo por você Mas você não me deu o valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada E pra que gosta, vai! Quando engolhei seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Quem tiver apaixonado Pode levantar o saco da luz E agora Eu pego sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E quem deve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me fez comigo Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Bora no solinho Bora, bora no solinho Bora no solinho Bora, bora no solinho A docenda é do Flamengo Joga a mãozinha pra cima Pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na mão A gente vai aquecendo E bichou E quando assim Daqui a pouquinho Tem o show Galera! O final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa Que essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lanche Vindo da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa Que essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lanche Se ficar de bota é quatro horas De pão dentro Tá pula dentro É um tiro de dentro Não tá pula dentro É a família Sem Noção Aniversariando hoje com a gente Obrigado em Bia Sem Noção Parabéns pra vocês Sucesso, hein! O André da Cogidari do Nadir E você Viago da Toyota Verguilha Um abraço do Darlan Muito obrigado Vamos lá! Churrasqueiro, jorata Esse bora no coração do Darlan Ele tá no chão Que saudade da minha ex Rodrigo Bora no batidão Bora, bora no batidão Bora, bora no batidão Bora, bora no batidão Bora, bora no batidão A gente vai detonando Vai pra cima da galera, bebê! Ah, mas a tatuagem Me homenagem ao vereador Bolinha, né? Vai calando Se peixe está tiga Só compra a questão Tá tudo fluido Daqui no morrão A melhor gestão Nóis tá tranquilão Bora, 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 bora Detonando Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Bora, 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 bora Quando você pediu pra terminar Bebendo é porque eu tô feliz Por quê? Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar com mim depois Tô indo na tua casa Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suave É que eu te deixo suave E tu me deixe alocar Cadê o feiticeiro, bicho? Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama O maior babalorixá de Iquaracy Seu copo Puxo falados com a gente Donjeli Brigado Azinado Diogo Rogerinho Rayane Alô, Curuxi O homem dele é Tem o barretto Mestre de love Bora, 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 bora Vai, vai, vai O chavás que gosta O esquerdo polo é tudo pitbull e raça Essa vai pra bonita Vou mandar um refrão Não preciso de citado Vou mandar um refrão Olha nessa hora que as mulheres tem que segurar os seus namorados Que quando o pitbull se larga Pus cabelo dela Vai pitbull enraivado Vai, 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 vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Meu parceiro Pode lanches aqui com a gente Pitbull enraivado Pois lanches prime Obrigado pelo carinho Valeu meu brother Nenenequipe tá certo Digo ela sim Segurou Pitbull enraivado Clique de nascimento É o cachorro mais famoso do Brasil É King Dog É Pitbull Pitbull enraivado M-Max e Multimarca é as King Dog Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado É o Pique, vai! Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Pique funk, pique funk Pique funk Meu parceiro Iago O da Toyota O cara aqui Dá o talento do autocóvel Do DJ da Sam A Bianquinha tá de volta André da Cult Satisfação em receber vocês de volta Vamos lá, vamos lá pro merda Preparando pro chão, Darlan Já já deu o chão do Ani, o Ani, o Ani Forrozão da São Jorge A gente vai tocar assim pra galera Preparando pro chão, Darlan Ô menino, me trazem duas pães de lixa Pra eu remendar os pés do povo dançando Numa sala de reboco Ao som da sanfone de dominguinho Aí, seu Lula Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim Matou-me Só pra curtir na moral, assim Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando Tá germando Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô conversando Aquele é o gostoso, Rubilão Quanto houver pra mim é pouco Quanto houver pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Quanto houver pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Já já Tem muitos brindes Oferecimento da São Jorge Os pedimos do Beco, Buran E o Manuquim, o Louro, o Rossi, o Lanchis Sérgio e toda a tropa do Xará É o forrozão da São Jorge A gente vai tocando Mantendo a tradição pra galera E bichô Vou sair pela cidade Pela rua Nosso amigo Adriano Ivanete, Eric O baixinho Jéssica, a tropa da BF Também tá todo mundo Uma moreninha bela Com os olhos com dica nela Para comigo morar Uma moreninha bela Com os olhos com dica nela Para comigo morar Corina, se tu soubesse O quanto eu te quero tanto Corria para os meus braços Já o meu patinho é igreja Para enxugar meu frango More na cor de canela Tu és bela como a flor Preparando pro show, Dona Irmão Quero uma moreninha linda Para ser o meu amor Preparando pro show, vai Pois eu te quero uma moreninha linda Para ser o meu amor Vamos dançar um shotzinho Essa é bacana Como foi sequestrado Vai, vai Assim é O búfalo do Marajó O búfalo do Marajó A família aqui do isca Aqui do latinho direito Representando O bicho vai pegar Pro Norbertino, meus compadres Bruninho do Badala Obrigado, Bruninho E daqui a pouquinho é a vez de Mosqueiro Reabertura do Balneário Belecina Vocês são os nossos convidados Daqui a pouquinho estaremos na área O búfalo chegando no Balneário Belecina e Mosqueiro É hoje Eu não quero polícia pelo meio Os homens é perigoso E se matar o doi E se matar o doi É hoje Viu, Salmeário, Belecina Eu não quero polícia pelo meio Os homens é perigoso E se matar o doi E se matar o doi Vai, Clínger Liber o doi que eu te dou 10 contos Liber o doi que eu te dou 10 contos Meu amigo Sérgio Anderson de Colares E se ambientar todo mundo com a gente Daqui a pouquinho Mosqueiro Liber o doi que eu te dou 10 contos Liber o doi que eu te dou 10 contos Liber o doi que eu te dou 10 contos O Sérgio Anderson de Colares falou O Rafael Cassino daqui a pouquinho Partiu Mosqueiro E aí o amarelo aí Olha o meu quarteto hi-fi Obrigado pela moral de vocês Pelo carinho E aqui Piaço também Os moleques da Baixada Os anjinhos Boa, boa aqui de novo Daqui não saio Daqui não me morro Tenho certeza que esse é o meu lugar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Bora pro show Chorei, chorei Agora não choro uma raiz Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Mas se não sofresse assim Bora pro show DG e Darlan Manda correndo à toa O Vigilha sem noção Sorriso ajuda a melhorar E cantando assim E canta Obrigado, meu Deus Chega aqui Birtito Birtito Pris nascimento Aquele clima romântico Aquele clima romântico Pra galera aqui no Ibi Show Aquele clima romântico Pra galera aqui no Ibi Show Para preparar que já tem um show do bufo Enquanto isso, Cassiano Vai mexer com os corações da galera Por que você não veste sua roupa e sá? Esquece de uma vez que a gente fez amor Pra quem tá apaixonado, hein? Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Enquanto você dorme, penso em nós dois Como é que é, bebê? Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só quem tá apaixonado, hein? Quando era assim Vai curtir assim, namorar, ó Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Como é que é? Você foi insensível no amor Alessandro Isabelense E a paciência esvore Papinho Florestal, nome da emoção Você lhe percebeu, mas já faz tempo que acabou Pega, pega Pegue sua roupa e vá embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Olha o gerente Marquinho Uma mulher Tudo para o estrela, o índio, o rei dos óculos Aqui com a gente Canibal, a ambulância da saudade E a galera do Oteiro Tá todo mundo curtindo Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Preparando pro show, o DJ da Lua Quando o seu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar O oferecimento de tudo a céu E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis Traz o meu irmão A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti Eu passei no colhão Renata, de volta no animal A melhor sensação que eu já senti Sargento Rubilão Eu tô de repente é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Bora Cris, bota pra nevato Tá com pila de glicerina Só pra relaxar Preparando pro show do bú E olha o que me aconteceu Achei que me igual A gente se entende assim Porque nenhum Olha o quarteto, olha o quarteto Equipe Aço Mas eu gosto assim Ela não me ama mais Eu gosto assim A gente se pega sem se apegar União de Coraci Quarteto Hi-Fi Obrigado, equipe Aço Os Angílios da Coabe Os buracos da Baixada Minha família sem noção Essa galera de Coraci Que tem que tirar o chapéu A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Preparando pro show, galera Os atribulados também Obrigado, hein E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor O que? Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Pense em mim, bebê Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Búfalo do Marajó A força 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 Mãe